Abertura Educação à distância, mudando realidades. E estamos aqui de volta para a continuidade da nossa disciplina, continuidade do conteúdo da disciplina de Direito do Estado, aqui do curso de Gestão Pública na modalidade EAD. E aí, está gostando? Já se apropriou dos conteúdos? Vem fazendo as atividades? Eu espero que sim. Mas antes, como de costume, antes de a gente iniciar de fato o conteúdo, eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, estou usando uma camisa vermelha de manga comprida, uma calça preta, estou também com um batom rosa e uma correntinha dourada bem próxima do pescoço. Na comunidade surda, o meu sinal é assim. Atrás de mim, tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços interligados por pontos. Do lado, tem algumas letras EAD, que significa Educação à Distância. Logo embaixo, está escrito Mudando Realidades. Agora que acabei de fazer minha audiodescrição, de fato, podemos dar início aqui ao conteúdo dessa nossa aula número 3, onde nós vamos estudar Controle de Constitucionalidade. Está preparado? Então vem comigo, que a gente de fato vai começar o nosso conteúdo da disciplina. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Quero te contar que essas aulas aqui são apenas um norte para que você saiba qual é o pontapé inicial para você, de fato, mergulhar nos seus estudos. Você deve, necessariamente, se apropriar dos conteúdos que são indicados aí no seu ambiente virtual de aprendizagem, bem como fazer a leitura dos livros lá, indicados na minha biblioteca virtual. Está combinado? Eu posso contar com você. Você vai ver essa videoaula e vai estar com o livro aí do lado, vai estar com a Constituição Federal do lado, do lado de forma virtual. Sabemos que este é um curso EAD e a nossa biblioteca, no caso, a minha biblioteca, que é ofertada pelo IFRO, para toda a nossa comunidade estudante, ela é virtual. Então você pode estar abrindo o livro aí numa aba, pode estar abrindo também a Constituição Federal para estar acompanhando os nossos direcionamentos aqui da disciplina. Está combinado? Está tudo certinho? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre Controle de Constitucionalidade. Uma temática que é muito importante para o gestor público, para ele entender como que funciona essa questão da nossa defesa, da proteção da nossa Constituição Federal, por meio dos juízes e, mais especificamente, também, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? Vamos com ele aqui na tela. Vamos agora dar início, de fato, aqui ao conteúdo. Vamos falar sobre o Controle de Constitucionalidade. Mas o que é? O que é esse Controle de Constitucionalidade, né? Olha só, está aqui bem tranquilinho, para você anotar, para você fazer a leitura. Esse Controle de Constitucionalidade, que a gente vai abordar agora, ele consiste na verificação da compatibilidade das leis e dos atos normativos com a nossa Constituição Federal. Por que esse Controle é feito? Porque a nossa Constituição Federal, ela é suprema. Não podemos ter nenhum outro documento jurídico, nenhuma outra lei, nenhum outro ato que vá, de fato, entrar em conflito com a nossa Constituição Federal. Olha só, caso a lei ou o ato normativo não seja compatível com a Constituição, né? Ele não seja compatível com a Constituição, esse ato, essa lei, será invalidada, ela será declarada inconstitucional. E aí, daqui a pouquinho, você vai ver lá que esse Controle de Constitucionalidade, na maior parte das vezes, é feito pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Olha só, ainda aqui, falaremos sobre o Controle de Constitucionalidade difuso e também o Concentrado, tá certo? Vamos ver a diferença entre esses dois Controles de Constitucionalidade. Olha só, vamos fazer a leitura e alguns comentários a respeito do que eu trouxe aqui pra você na tela. Olha só, o Controle de Constitucionalidade difuso, ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. observadas as regras de competência. Isso é importante. Perceba, quando eu falo de controle concentrado, eu tô falando lá, né, do nosso STF, que é o guardião da Constituição Federal. E preciso também que você saiba que o que legitima esse controle de constitucionalidade é o fato de que a nossa Constituição Federal, ela é o documento supremo, nós já sabemos disso, né? Então, nós já sabemos também que todas as regras, né, todas as outras normas em geral, elas devem ser compatíveis com a nossa Constituição, né? Sob pena de ser declarada inconstitucional. E devemos respeito à nossa Constituição, é por isso que nós não podemos obedecer nenhum outro ordenamento, nenhuma outra regra que venha de fato a estar em conflito com a nossa Constituição Federal, tá certo? E é por isso que eu vou te contar também que em relação ao controle difuso, tá? Nós temos algumas condições, ó. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal poderá declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto e que a inconstitucionalidade seja matéria incidental, tá? Não pode ser a matéria principal do processo. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer com isso que se você tiver uma ação aqui no juiz de primeiro grau, por exemplo, porque nós sabemos que nós temos, por exemplo, os tribunais, tá? Eu vou falar aqui da Justiça Estadual. Temos aqui o Tribunal de Justiça, né? E aqui, dentro desse Tribunal de Justiça, ele tem uma organização. Em sede de primeiro grau, nós temos as varas, né? Então, são os juízes de primeiro grau. E em sede de segundo grau, nós temos os desembargadores, aqui no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual, tá certo? E aí, o que que acontece? Vai que você entre na Justiça precisando resolver uma situação. Já já eu vou te dar um exemplo bem tranquilo que tá aí na maioria das doutrinas, dos livros. Só que pra você resolver essa situação aqui, tem uma situação incidente pra resolver. Surge o quê? Surge a necessidade de ter, de uma lei, ter que ser analisada pra identificar se ela é constitucional ou não, porque isso aqui vai interferir diretamente no seu processo. Significa o quê? Que existe uma matéria incidental pra, de fato, poder prosseguir com o seu processo. Significa dizer que essa situação, ela é analisada especificamente pro seu caso concreto, pro seu processo. Essa análise aqui de controle difuso não pode ser levada pra outros processos, ela não vai ter uma abrangência pra toda a sociedade. É por isso que a gente fala que ela é uma matéria incidental, porque ela precisa ser resolvida pra poder resolver a matéria principal do processo. Tá certo? E eu ainda digo mais, eu ainda venho complementando, dizendo que não é possível iniciar um processo perante um juiz de primeira instância, lá nas varas, né, com o único objetivo de declarar uma lei, tanto ela seja municipal, estadual ou federal. Então, não é possível entrar em juízo de primeiro grau pra poder solicitar esse controle de constitucionalidade difuso. Muito menos o concentrado, né? O concentrado, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona. Então, não é possível, tá? A única possibilidade, diante dessa situação que eu tô mostrando pra você, é que um juiz de primeiro grau poderá fazer sim, mas diante dessas condições, ou seja, quando ele tem que julgar um processo que existe uma matéria incidental, ou seja, aquela matéria precisa ser resolvida pra resolver se aquilo é inconstitucional ou não, porque ele vai ter reflexo direto no caso concreto que ele precisa julgar. Tá certo? Então, tem que ter essa condição aí. Não é possível iniciar um processo perante um juiz de primeira instância com o único objetivo de declarar uma lei inconstitucional. E olha só, ainda aqui falando do controle difuso, atenção, eu te peço atenção, porque temos algumas situações que são bem importantes pra você aí no decorrer dos seus estudos, você que tá aí interessado em fazer concurso público, tem algumas situações que caem bastante. Olha só, a decisão no controle de constitucionalidade incidental, como eu acabei de falar, só alcança as partes do processo, ou seja, só vai fazer valer o direito pra aquelas pessoas dentro daquele processo em tela. Ou seja, ela tem eficácia inter partes, que significa que a eficácia é entre as partes daquele processo específico. Olha só o que é muito importante aqui. Além disso, aqui, ó, não vincula os demais órgãos do judiciário e a administração, não vincula. Por isso, disse que as decisões no controle de constitucionalidade difuso não são vinculantes, tá certo? Não são vinculantes. Já vocês vão ver que lá no controle concentrado é justamente o contrário, ela vai vincular alguns poderes, tá certo? Vamos dando continuidade. Aqui, eu vou contar pra você que temos a questão do controle de constitucionalidade concentrado, tá? Esse controle de constitucionalidade concentrado, ele é feito pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição Federal, tá? A gente fala que ele é abstrato. Por quê? Porque ele vai estar alcançando toda uma sociedade. Ali não vai ser aplicado apenas para o caso concreto, para um processo específico. Quando o Poder Judiciário, lá, o STF, no caso, ele recebe um processo que ele tem que julgar uma causa e existe essa matéria, essa matéria, ela vai ter reflexos em todas as sociedades, tá? Esse processo que eu digo aqui, por exemplo, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Já já vou chegar lá e aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essas ações, tá ok? Olha só, o controle abstrato, ele é realizado, tá? Pelo STF, tendo como parâmetro a Constituição Federal, tá? Porque aqui, no que se refere à Constituição Federal, é o STF que vai julgar, né? Também ele pode ser feito pelos tribunais de justiça, né? Tendo como parâmetro as constituições estaduais. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça, que está abaixo, né? Dentro do organograma da organização do Poder Judiciário, é possível, sim, que os tribunais de justiça sejam provocados para julgar, sim, mas desde que seja referente a uma situação pertinente às Constituições Estaduais, tá? Aqui no controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou do ato normativo, ela é arguida na via principal, por meio de ação direta. Por quê? Lembra que lá no controle difuso, era por meio incidental? Aqui não, a via principal vai ser a discussão se aquela lei ou se aquele ato normativo, de fato, é constitucional ou não. Enquanto lá na outra situação, no controle difuso, a gente precisa daquela situação ali, que foi um incidente no processo, para discutir a outra matéria. E a matéria principal seria o caso que vai fazer julgado somente entre aquelas partes do processo, tá? E aqui também o controle concentrado é feito por meio de algumas ações, as quais destacamos, a ação direta de inconstitucionalidade, que é a daí. Pessoal, aqui é um curso de gestão pública. Essa temática de controle de constitucionalidade, ela tem muitas especificidades, é um tema bem profundo, tá? Mas o que eu trouxe aqui para você, enquanto gestor público, são alguns nortes, algumas diretrizes mais importantes que você precisa ter em mente, tá certo? Então, assim, aqui eu estou falando para você que ele é feito por meio de algumas ações, das quais destacamos a ação direta de inconstitucionalidade. Mas nós temos outras, como, por exemplo, a ADPF também, ADPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, também é uma forma, um procedimento, no caso, uma ação que está aqui dentro dessa temática de controle de constitucionalidade. nós temos também a ação declaratória de constitucionalidade. Então, nós temos alguns, alguns instrumentos, né, para estar trabalhando dentro dessa temática, mas a mais comum é a ação direta de inconstitucionalidade. Tá ok? Outra situação muito importante aqui que vocês, de fato, precisam saber, vocês precisam estar aqui, ó, ligados no artigo 103 da nossa Constituição Federal. e aí a nossa CF está aberta aí do lado, vocês estão acompanhando, estão fazendo a leitura, é interessante fazer essa análise da lei durante as aulas também. Tá certo? Olha só, quem tem competência, quem são as pessoas competentes para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Além da ação direta de inconstitucionalidade, temos também a declaratória. Então, o artigo 103 fala assim, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, né? Por quê? Porque aqui são duas situações. Uma situação é quando uma dessas pessoas aqui, dos incisos, estão provocando a STF para dizer a STF essa lei é inconstitucional. Concorda comigo? Ele vai querer provar que aquela situação que aquela lei é inconstitucional, né? E aí, como que ele vai fazer essa prova? Por meio de estar provocando a STF, o STF vai dizer se é ou se não é. Tem uma outra situação que quando tem dúvida se aquela lei é constitucional, e aí, a questão é, não é dizer se ela é inconstitucional, e sim, fazer o STF dizer se ela declarar que ela é constitucional, tá? Então, vamos lá. Quem é a primeira pessoa competente? O presidente da República, né? Percebam, o gestor público aqui ligado diretamente nessa temática, né? A mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado e também do DF, né? Por que o DF? Porque o DF, ele tem características tanto de município quanto de Estado. Então, aqui, enquanto características de Estado, a nossa Constituição Federal deu esse poder também por quê? Por conta dessas características. Tá aqui, ó, o Procurador-Geral da República, temos também, ó, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Temos partido político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou Entidades de Classe em âmbito nacional. Olha uma pegadinha que vai aparecer muito na prova de vocês. Vai falar que tem competência partido político. Aí, e ponto. Essa questão, sendo abordada dessa forma, ela vai estar incorreta. Por quê? Porque não é qualquer partido político. A partir do momento que fala partido político, não especificou, não delimitou. Só pode se esse partido político tiver representação no Congresso Nacional. Eu já vi muita pegadinha a respeito disso, a respeito dessa questão da representação. Tá certo? Agora, nós vamos poder ver a questão do controle de constitucionalidade concentrado ainda. Vamos falar sobre os efeitos desse controle de constitucionalidade. Lembra que lá no controle difuso, o julgado, aquela situação em concreto, ela só vai fazer efeito entre as partes? Pois é. Aqui não. É erga hominis. Por quê? Porque a decisão em sede de controle de constitucionalidade, por exemplo, aqui dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela terá eficácia para todos. Ou seja, vai alcançar distintamente a todos. Isso é bem tranquilo, essa situação já foi observada, por exemplo, na questão da possibilidade de a gestante poder praticar o aborto de um feto anencefalo. No caso, eu acho que essa questão foi em ADPF, mas de todo modo, é uma situação que para fazer o controle de constitucionalidade em questão de controle concentrado, é preciso ter uma situação bem importante, ou seja, repercussão geral, ou seja, ela é uma matéria que tem que ter repercussão geral. Lembra daquele julgado, como eu estava falando agora, da questão da mulher poder fazer o aborto de feto anencefalo? Pois bem, aquela situação que foi para o STF, que foi julgado, o que acontece ali? O que ele fez? Alcançou a todas as mulheres, erga homens, ou seja, não fez valer uma lei apenas numa situação concreta, alcançou a todas as mulheres brasileiras indistintamente, indistintamente, porque todas elas que estão naquela situação não precisavam mais ter uma autorização judicial ou ter referendada pelo juiz a sua decisão de praticar o aborto nesse caso. Então, nessa situação aqui, basta o próprio médico perceber no laudo, nos exames, e poder fazer esse aborto sem ter que passar pela via judicial. Então, é por isso que a gente fala que tem eficácia erga homens, porque vai alcançar a todos indistintamente, tá certo? Esse exemplo que eu acabei de falar sobre o feto anencefalo, eu não lembro em que ano foi, mas não é muito distante, né? A gente, eu consigo aqui ainda me lembrar, tem uma média de uns, menos de 10 anos esse julgado, né? É relativamente um lapso temporal bem curto. vamos falar aqui sobre os efeitos retroativos, tá? Aqui em sede de controle de constitucionalidade ainda concentrada aqui, vamos pensar aqui na figura do STF para facilitar a didática da nossa aula. Eu posso falar que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ela terá em regra efeitos retroativos, tá? Ex tunque. Já já eu vou te dar um detalhezinho, vou te explicar como que funcionam essas regrinhas aqui, tá? Aplica-se aqui a teoria da nulidade segundo a qual considera que a lei já nasceu morta, ou seja, a partir do momento que uma lei é declarada inconstitucional, todos os atos que foram respaldados por ela anteriormente, eles não podem ter validade jurídica, né? Por isso que a gente fala em regra, né? Por quê? Porque imagina-se aquela lei é inconstitucional e ela gerou alguns direitos, gerou algumas situações obviamente que isso tudo vai ter que ser revisto porque em momento algum pode ter validade as situações que foram feitas na circunstância de uma lei que até então está indo contra a nossa Constituição Federal, não é isso? Então quando a gente fala que tem efeitos retroativos que é ex tunque significa que dali pra trás, né? Todos os efeitos serão anulados, tá? É por isso que a gente fala ex tunque que é dali pra trás, ok? Ela também tem efeito vinculante, olha só, porque a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em controle concentrado traz um efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder judiciário e a administração pública direta e indireta na esfera federal, estadual e municipal. Percebam, aqui, já está até aqui escrito no slide, eu já ia comentar, mas não vincula o próprio STF e também não vincula o poder legislativo, por quê? O poder legislativo, nós temos lá a separação dos poderes, né, pessoal? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, não é isso? Então percebam que a partir do momento que o STF diz que uma lei é inconstitucional, até aí tudo bem, mas essa decisão do STF ela não vai estar vinculando o legislativo, porque o legislativo é o poder de fazer as leis, o STF estaria aqui, invadindo a esfera do poder legislativo, portanto, não vincula o próprio STF, por quê? Porque em um outro momento, numa outra situação, se essa situação tiver que ser reanalisada e revista, o próprio STF pode rever seus conceitos, ele pode rever a matéria, então não vincula, mas vincula quem? O judiciário, por quê? Porque o judiciário, lá os juízes, os desembargadores, em geral, fazem parte do próprio poder judiciário, obviamente, então, se o próprio STF, que está lá no topo, disse que uma determinada lei é inconstitucional, obviamente, que quem está abaixo dele, o restante do poder judiciário, as outras instâncias, terão que obedecer, bem como a administração pública, está aqui, gestor público aqui, onde você vai trabalhar, a administração pública, tanto a direta, ou seja, quem são? A União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, quanto a indireta, que são quem? As autarquias, enfim, tem várias situações aqui também da administração direta, como um exemplo, eu trago aqui as autarquias. Então, fiquem atentos, muita questão de concurso falando sobre a questão da vinculação, tá? Então, a decisão das questões de controle concentrado não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal e nem o poder legislativo, porque o poder legislativo, ele é uma outra série de poder e ele tem o poder de produzir as leis. Tá combinado? Vou te chamar a atenção aqui um pouquinho, eu quero que você faça a leitura desse capítulo, controle de constitucionalidade é uma matéria muito complexa, mas aqui, para você, como gestor público, é muito importante que você saiba quem são os competentes para propor uma ação dessa, né? No caso, já vimos, presidente da República, partido político com representação no Congresso Nacional, fique atentos, porque sabemos que para estar na gestão pública tem várias formas de ingresso na gestão pública, sabemos disso, mas o concurso público é o mais almejado por todos, então, eu trouxe aqui algumas normas, algumas diretrizes, algumas situações básicas que são importantes para o estudo de vocês, tá certo? Então, contem comigo, façam a leitura e eu te espero lá na nossa aula número 4, tá certo? Até mais! Educação à distância, mudando realidades. Tchau! 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 Tchau!